Essa mulher roubou meu filho, pelo amor que tu tem, a tua mãe. Me dá o endereço dessa mulher aí. Lourdes descobriu onde está a Kátia. Quem é você? Sou Lourdes, eu sou Lourdes e quero falar com Kátia. O que é, tá maluca? E está disposta a se arriscar, para saber o que aconteceu com Domênico. Cadê meu filho? Tu roubou, sua desgraçada. A senhora roubou o filho dela, tia Vé? Hoje, amor de mãe. Tchau.